Olá, como vai? Bem-vindo a mais uma aula, mais uma dica do Excel, que gravo e disponibilizo aqui no YouTube. Na aula de hoje, nessa videoaula, vou falar um pouquinho a respeito de listas dinâmicas no Excel. Com certeza você já teve algum problema com relação às listas dinâmicas, ou seja, você criou uma lista no Excel e, quando essa lista aumentou ou diminuiu de tamanho, você precisou readaptar as suas fórmulas para enxergar essa nova região. Um exemplo, vejam só. Vou abrir aqui o Excel. Digamos que eu tenha aqui uma lista de produtos. Eu tenho, então, o produto A, o produto B e o produto C. Ok. Gostaria de criar uma validação. Vamos escolher o produto. E vamos programar a célula E1 para ser uma célula validada. Dados, validação. Vamos validar com o tipo de lista. Só que, na verdade, a lista que eu quero permitir são os valores desses produtos. Se clicar sobre esse botão e selecionar os três produtos, veja só. Ao pressionar OK, teremos apenas os três produtos na lista. Mas, se adicionarmos um novo produto, esse produto não entrará automaticamente na nossa seleção, pois a nossa lista de escolha, a nossa formação de lista, contempla apenas as três primeiras células da coluna A. Para resolver esse problema, vamos utilizar uma função do Excel chamada desloc. O que a função desloc faz? Segundo o Excel, ele retorna uma referência ao intervalo que possui um número específico de linhas e colunas. Não dá para entender muito bem. Literalmente, vamos desenhar uma matriz com base nas informações que eu passar como argumentos para a função desloc. Que argumentos são esses? São cinco. Veja só. Referência, linhas, colunas, altura e largura. Como utilizar esses recursos? Veja só. Na minha validação, ao invés de utilizar uma fonte de dados, vou apagar essa fonte e vou utilizar a função desloc e abrir parênteses. A partir da minha primeira célula, que é o argumento número 1 chamado de referência, ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero saltar para baixo, para deslocar a posição inicial do desenho da minha matriz? Nenhuma. Eu quero que o desenho comece exatamente na célula 1 que eu acabei de selecionar. Então, vou colocar aqui como parâmetro o valor zero, ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero saltar para a direita ou para a esquerda, a partir da célula 1? Se eu quiser saltar para a direita, eu coloco valores positivos. Se eu quiser retornar para a esquerda, mas isso é impossível aqui agora, eu digito valores negativos para o terceiro argumento. Mas como eu não quero que a minha matriz comece a ser desenhada a qualquer direção da minha célula 1, vou digitar também o parâmetro zero. Ponto e vírgula. Agora, que é a parte onde automatizamos as nossas listas. Por exemplo, essa lista, essa matriz de valores, ela vai crescer dinamicamente conforme a quantidade de células preenchidas na minha coluna. Uma dica é você criar uma lista por coluna no Excel. Vamos, então, utilizar uma função que vai contar os valores da coluna A, que é a função conte valores, e vou abrir parênteses. Vamos selecionar a coluna A inteira para que o Excel possa contar quantas células estão preenchidas na coluna A. Lembre-se que a função conte valores conta qualquer conteúdo que tenha em uma célula, independente se é número, se é letra, se é fórmula, função, símbolo. Ponto e vírgula. Quantas colunas? Qual é a largura da minha matriz? Quantas colunas eu quero criar na minha matriz? A validação por lista só permite apenas uma coluna. Vamos digitar, então, aqui como o número 1 de largura e fechar o parênteses. Lembre-se que quando você está escrevendo fórmulas nessas caixas de diálogo do Excel, a caixa de contexto não mostra os argumentos. Por isso, é importante você conhecer as funções do Excel, sabendo exatamente quais são os seus parâmetros. Isso você consegue com o tempo e escrevendo as suas células, sem usar os assistentes que o Excel facilita a sua vida. Perceba, então, que a função desloca está totalmente pronta. Vou pressionar o botão OK. E qual foi a diferença na minha planilha? Se você notou, não foi nenhuma, por enquanto. Se eu clicar aqui na célula de seleção, vocês verão o produto D. Mas olhem que bacana. Se criarmos agora novos produtos, eu vou criar aqui o produto E, vamos criar o produto F, e vamos criar o produto G. Esses produtos agora, o que eles têm? Eles possuem, já estão na minha lista de validação, sem que eu tenha que fazer qualquer alteração. Clicando aqui, você vai perceber que isso acontece naturalmente. Se eu apagar uma das células, automaticamente ela será apagada também. Tome cuidado, pois você não deve apagar células no meio da lista, pois senão a caixa de seleção não será montada de acordo. Perceberam que faltou agora o valor F? Justamente porque agora ele está contando que há cinco elementos, e se nós contarmos as linhas a partir da primeira, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, é essa lista que ele está criando para a validação. Perceba que o Excel é uma ferramenta fantástica para isso. Você pode utilizar essas células dinâmicas em qualquer planilha do Excel. Por exemplo, se eu usar a função conte.valores aqui, você verá que a minha faixa, que eu dei o nome, aliás, eu não dei o nome para ela, poderia ter dado. Como? Poderíamos fazer diferente a nossa lista de validação. Vamos agora validar aqui por itens, veja só. Item 1, item 2, item 3. Só que, dessa vez, ao invés de criar uma validação diretamente na célula, vamos nomear essas células aqui com o nome de itens. Mas, isso ainda não está de acordo. Eu preciso pegar essa célula que tem o valor de itens e trocar uma característica dela, veja só. Fórmulas, gerenciamento de nomes, e vou editar a lista de itens. Ao invés de deixar a coluna B inteira, vou substituir essa coluna pela função desloque. Vou abrir parênteses, e a minha função desloque vai começar a partir da primeira linha. Vamos fazer diferente, eu vou dar uma dica extra para vocês. E se houvesse um título aqui na nossa coluna? Vamos colar isso para baixo e dizer aqui que isso aqui são itens de produção. itens de estoque. Ao validar a minha próxima célula, eu não quero que apareça a palavra itens de estoque, só os produtos daqui para baixo. Vamos, então, aqui, itens em estoque. Como criar a validação para eles? Primeiro passo, já demos um nome, chamado de itens. Vamos editar através da guia fórmulas, gerenciador de nomes, vamos editar os itens. A referência vai ser apagada, e vamos utilizar a função, então, desloque. A partir da célula B2, que é o meu primeiro item, ponto e vírgula. Eu não quero soltar nenhuma linha para baixo ou para cima, ponto e vírgula. Não quero soltar nenhuma coluna, nem para lado, nem para o outro, ponto e vírgula. E vou contar os valores das células preenchidas da coluna B. Perceba que, se eu deixar a fórmula como está, você vai ver agora, ponto e vírgula, 1, porque eu quero que tenha apenas uma linha ou uma coluna na minha lista. Isso é obrigatório para validação. Se eu der um OK, a nossa faixa nomeada a itens está pronta. Se eu fechar, e validar agora esses itens em estoque, veja só, dados, validação, tipo lista, e vai ser igual a itens. Se você não se recorda o nome da faixa nomeada, não tem problema, basta digitar o sinal de igual, e pressionar a tecla F3, para que a caixa colar o nome seja exibida. Clico itens e dou um OK. Pressionando OK, perceba que nossos produtos têm um problema. Apesar de começar na célula B2, eles estão contando, a função conta e valores está contando 4 células preenchidas na coluna B. Isso faz com que essa linha em branco apareça. Para evitar que isso aconteça, temos que fazer um pequeno ajuste na nossa fórmula. Veja só, fórmulas, gerenciador de nomes, e vamos editar a lista itens. O resultado da função conte valores, você concorda comigo que para a coluna B, será o número 4, certo? No final da função conte valores, após parênteses, vamos editar aqui um menos 1, para descontar a célula preenchida no título. Pressionando OK e fechar, você vai ver que a sua lista agora está de acordo, sem nenhuma linha em branco. Gostou? Essas são formas simplificadas, então, de você realizar a operação de validação de células com listas dinâmicas. Se eu escrever agora aqui item 4, item 5 ou item 6, você verá que imediatamente a minha caixa de validação está pronta. O mesmo ocorre com a primeira forma que utilizamos. Gostou desse vídeo? Clique no botão gostei, deixe o seu comentário e sua dúvida, compartilhe com os amigos essa informação. Nos vemos, então, no nosso próximo encontro com outra dica, possivelmente sobre formatação condicional e linhas condicionais no Excel. Até lá! Tchau! 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 Tchau!